E aí pessoal, aqui é Giovanni falando, estou trazendo Fortnite temporada 9, jogar uma partidinha criativa, com um colega. Uhul, mano de gesso, uhul, minha mãozinha anulada de surpresa. Eu acho que sou eu. Estou ouvindo tu aqui, é tu aqui. Espera, espera, epa. Nossa, ah é, agora tu pegou quando eu estava distraído? Ah, agora eu vou meter valentia agora, sem pensar duas vezes. Agora eu vou te limpar do mapa. Ah, meu Deus. Só deu uns pouquinhos. E vamo que eu acertei na cabeça só que não deu nem, nem contou pra mim. Aqui é silenciado, silenciado. Silenciado. Ele me acha, ele me acha. Mas eu não sei onde está ele. Então... Deu! Ah, eu puxei a construção. Ah, não. Ah, não. Não, ele não tá. Ele tá... Deu! Deu! Ele tava na... Ele tava no posto. Agora vai, agora vai, agora vai. E tenta... Ah! Achei que tu tava na torrezinha. Aí eu fui lá e mirei. Nossa, que isso? É a fechada. Ah! 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 E aí, pessoal. Aqui é o Giovanni falando. Estou trazendo Fortnite. Temporada 9. Jogar uma partidinha de um... Um pouquinho do X1 ali. No mundo do criativo. Bem básico. Se não tá inscrito no canal, se inscreve ali. Deixa o like pra valorizar o serviço aqui no canal. Compartir com todos os seus amigos. Deixa o vídeo rolar. Já está rolando! Ah! Tô bem suavemente na brisa. Tranquilo com esse somzinho ali. E ali está na brisa do ar do Fortnite. Bem sabiamente. Bem sabiamente. Tudo na paz. No equilíbrio interior. Isso aí. Top 20. E aí